O queridinho não para, pessoal. Queridinho, é verdade, queridinho, que na Hidrolândia deu uma chuva de quase 100 milímetros. É verdade, pessoal. Pessoal, olha, pessoal, isso aí não foi no ano passado, não. É 1º de janeiro, pessoal. Isso aí é o Rio Feitosa, mais conhecido como a queridinha de Hidrolândia Barraes do Irajá, pessoal. Está como? Está naquele pique, pessoal. É assim, pessoal. Quando Deus manda, Deus manda mesmo é com categoria. Deus manda mesmo é benção para nós. Olha como é que está aí. Já tem gente pescando, já tem gente chamando na bota e já tem gente botando para gerar. Pessoal, se você não é inscrito no canal do queridinho de Jesus, o cabeludinho da informação, curta, comenta, se inscreva, bota para gerar. Olha aí, pessoal, que coisa linda. Já tem gente tirando o sustento aí das águas, menino. Já tem com uma tampa pulando. Show, baby, ó. Chamando na bota. É agora, meu filho. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê, pessoal. Bota para gerar, pessoal. Compartilha para todo o Ceará ver como é que está a queridinha de Hidrolândia, a barragem do Irajá, Hidrolândia, Ceará. É a bola da vez. Show, baby. Beber.